Música Ministro Sebastião Rey Júnior do Superior Tribunal de Justiça tranca ação penal movida por Edir Macedo contra Fernando Haddad. O ministro do STJ Sebastião Rey Júnior deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus do candidato à presidência da república nas eleições de 2018, Fernando Haddad do PT para trancar uma ação penal pelos supostos crimes de injúria e difamação pelas críticas feitas ao bispo Edir Macedo em entrevista. O bispo fez uma queixa-crime depois de Haddad ter afirmado durante a campanha eleitoral que o então candidato a presidente Jair Bolsonaro seria, entre aspas, o casamento do neoliberalismo desalmado representado pelo Paulo Guedes que corta direitos trabalhistas e sociais com o fundamentalismo charlatão do Edir Macedo, fecha aspas. Para o ministro Sebastião Rey Júnior, as palavras de Haddad estavam abarcadas pelo direito de liberdade de expressão e de pensamento. Ao acolher o pedido, o ministro levou em conta o parecer do Ministério Público Federal que opinou pelo trancamento da ação penal por entender que a manifestação do candidato não ofende a honra subjetiva de Edir Macedo e que, ainda que eventualmente possa ter havido dano cível, a imagem da religião ligada ao bispo, Haddad exerceu o seu direito de criticar, o que configura a completa ausência de justa causa para a persecução penal.